Oi, eu sou o Otário, e esse aqui é o biscoito recheado de chocolate passatempo, da Nestlé. Acho que deve ser bom, hein? Cheio de recheio de chocolate alpino, quase que extravasando o biscoito, e com essas carinhas de macaquinho fazendo careta. Que divertido, hein? Esse sim parece ser um biscoito recheado de verdade. Deixa eu abrir isso aqui que eu já tô ficando ansioso pra comer um deles. Ah, Nestlé, não fode, porra! Não, não, é pegadinha, né? Deixa eu pegar outro. Que que é isso? Cadê o recheio de chocolate? Olha essa embalagem aqui! Olha quanto recheio! Agora olha essa merda aqui! Olha bem o recheio do produto imaginário na embalagem. Agora olha o produto real na minha mão. Não tem nem metade do recheio que tá sendo mostrado na foto. Eu não comprei isso! Eu comprei que tá nessa embalagem aqui, ó! Não é possível que a Nestlé tá agindo de boa fé! Já que vocês querem enganar o consumidor, porra! Então nem põe ilustração no produto! Deixa só o macaquinho dando joinha aqui pro consumidor e dizendo Compra aí, otário! Pelo menos assim, eu acho que eu me sentiria menos enganado. Chega de empresa filha da puta como a Nestlé E ficar fudendo o consumidor com essa enganação aqui! Olha só o que esses putos ainda escrevem na embalagem! Novo peso! De 165 pra 140 gramas! Porra! Os caras reduziram! Mais de 15%! Que provavelmente foi a redução do recheio, né? Só que eles esqueceram de reduzir o recheio da ilustração também! Esses filhos da puta tão querendo é me fuder! Chega de enganação! Se você concorda, então dá um joinha aqui! E não compre mais esse produto!